Música O reitor Paulo Burman recebeu no dia 3 de abril o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon. A reunião teve a participação de pró-reitores e gestores da UFSM e de secretários e assessores da prefeitura. É um momento histórico para a universidade. Não existe crescimento se não houver a interação universidade e prefeitura. Porque há uma ação também do governo federal, do Ministério da Ciência e da Prefeitura de Inovação, que contempla ações dessa missa. É uma ação política forte para a empresa, para que ela não fique aqui restrita à universidade e ao município. Nós sozinhos não vamos conseguir avançar nesse contexto. Acho que esse é o grande desafio que está posto para nós. Saímos do discurso e iremos da ação de fato. A universidade tem fôlego e tem energia para avançar nesse campo. O prefeito afirmou que o objetivo é aproximar o governo da universidade, para que os recursos humanos e pesquisas da UFSM auxiliem em ações de planejamento do município. Então, se a gente não tiver dados, repito, estou pegando o exemplo de um projeto que continua a fazer. Eu vou me preparar, ou se falar, entrar em 20, o Jean me alertou. Em cinco anos, a saúde gastou 50 milhões a mais do seu lançamento. É recurso livre. Só o ano passado, gastou 17 milhões. Então, como é que eu vou me planejar com 64 mil, se não são 64 mil? Na reunião, foi definida uma comissão com representantes da UFSM e da Prefeitura para debater ações conjuntas. Esse contato mais direto, estariam trabalhando juntos, com reuniões periódicas, para discutir e dar andamento a essas ações. Todas as ações, de alguma forma, estariam articuladas dentro desse grupo. Sugeriria aqui a participação efetiva da Projetoria de Silenção, da Projetoria de Administração, por parte da Universidade, da Projetoria de Planejamento e da Agência de Inovação e Desenvolvência de Tecnologia, que a preocupação nas relações comunitárias é bastante forte.